Um dia eu vi o meu amor Um dia eu vi o meu coração Mas no dia seguinte ela então telefonou Tentando explicar aquilo que me magoou Então me disse que queria o meu perdão Que aquele rapaz era seu irmão Que só era a dona do meu coração Coração Um dia eu vi o meu amor Sair contra o rapaz Que eu não conhecia e então sofri demais Dei meia volta, fui pra casa, não voltei mais Vem que todo o meu amor foi em vão Perdi a dona do meu coração Coração Mas no dia seguinte ela então telefonou Tentando explicar aquilo que me magoou Então me disse que queria o meu perdão Que aquele rapaz era seu irmão Que só era a dona do meu coração 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 Eu dei o meu amor Minha emoção Você não entendeu Você não entendeu Minha paixão Minha paixão Minha paixão Eu te amo Eu tudo fiz pra ver Você feliz Você feliz Mas tudo que eu lhe dei Você não quis Eu te amo O meu amor Não vai morrer Não vai morrer Eu te amarei Eu te amarei Para sempre Eu vou seguir assim Sempre sozinho Mas hei de ter você No meu caminho Eu te amo Eu te amo Eu vou seguir assim Eu vou seguir assim Sempre sozinho Sempre sozinho Eu vou seguir assim Mas hei de ter você Mas hei de ter você No meu caminho Eu te amo 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 Oh, 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 oh Menina pura como o amor Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor Deixa essa boneca passar-me um papo Deixar só tudo e vem brincar de amor De amor Ei, ei, ei De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão só se eu bebe sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina pura como o amor Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor 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 Hoje eu sei que o amor Chegou pra mim Chegou pra mim Michel Meu bem A paixão que sinto não tem fim Não tem fim Não tem fim Te adoro, te adoro, te adoro Sem ti não sei viver Não sei o que fazer Se um dia Se um dia te perder Se um dia te perder Posso enlouquecer Michel Meu bem Sou feliz E a teu lado estou Vivo a sonhar Te adoro, te adoro, te adoro Te quero, te quero, te quero Sem ti não sei viver Não sei o que fazer Se um dia te perder Posso enlouquecer Michel, meu bem Eu sonhei que o mundo era ruim Tão ruim Que eu vivia tão sozinho E não gostava de mim Odigéu Você vai crescer E então verá Como é bom sofrer Sofrer e amar Se eu não sou Seu bem Porque em jogo pra mim Eu te esperarei Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim O amor É assim Nos vai sofrer Por você Serei Capaz Capaz De morrer Se eu não sou Seu bem Porque em jogo pra mim Eu te esperarei Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim O tempo passa De pressa Querida Então nós dois Uniremos Nossas vidas Você vai crescer Então virá Como é bom Sofrer 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 E amar Se eu não sou Seu bem Porque em jogo pra mim Eu te esperarei Até o fim Até o fim Até o fim Até o fim O tempo passa De pressa De vida E então nós dois Uniremos Nossas vidas Você vai crescer E então virá Como é bom Sofrer Sofrer Vem Amar Se eu não sou Seu bem Porque em jogo pra mim Eu te esperarei Até o fim 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 Eu acreditarei Eu acreditarei Eu acreditarei Eu acreditarei Eu a conheci Um dia Sem saber ao certo O que eu sentia Eu me apaixonei Sem perceber Toda vida eu procurava Ter alguém pra dar o meu carinho Eu me apaixonei Sem perceber Sou feliz Sou feliz Porque achei você Tenho alguém Que vive Para mim Para sempre Em minha vida Só terei motivo Pra viver contente Eu me apaixonei Sem perceber Toda vida eu procurava Ter alguém pra dar o meu carinho Eu me apaixonei Eu me apaixonei Sem perceber Eu me apaixonei Sou feliz Porque achei você Tenho alguém Que vive Para mim Para sempre Em minha vida Só terei Motivo Pra viver contente Eu me apaixonei Sem perceber Eu me apaixonei Sem perceber Me apaixonei Sem perceber Me apaixonei Sem perceber Se você precisa de alguém, se você precisa de amor É só chamar, eu aqui estarei, você vai ser feliz Quase nada eu tenho de meu, só amor muito amor pra dar É só chamar, eu aqui estarei, você vai ser feliz Eu queria ser a brisa, fechar os olhos teus Me daria muito a tudo, sem pranto, sem adeus Se você precisa de alguém, se você precisa de amor É só chamar, eu aqui estarei, você vai ser feliz É só chamar, eu aqui estarei, você vai ser feliz Eu queria ser a brisa, fechar os olhos teus Me daria muito a tudo, sem pranto, sem adeus Se você precisa de alguém, se você precisa de amor É só chamar, eu aqui estarei, você vai ser feliz Feliz, 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 feliz Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta de outra menina E tem medo de me perder Todo amor desse mundo Parece, querida, que está dentro do meu coração Por favor, queridinha, divida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda, coisa que eu adoro A curtinha, de tudo, tudo, choro Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta de outra menina E tem medo de me perder Coisa linda, coisa que eu adoro A curtinha, de tudo, tudo, choro Coisa linda, coisa linda Coisa linda, coisa linda Eu quero você Eu senti uma emoção Quando ouvi uma canção Falando de amor Acho que me apaixonei E confesso que nem sei Dizer o que senti Em meu coração Guardei Um grande amor E você sombou De mim Que tanto amor lhe dei Eu não sei Eu não sei porquê Você Fugiu de mim Quis fazer você Feliz Ninguém te quis assim Só Deus sabe o que passei Pra ter Pra ter Seu carinho Seu amor Seu amor Não te quero mal Por que a vida é assim Pra que tentar Você nascer Você nasceu prazer Tentar Tentar Você não vai mudar Quis fazer você feliz Quis fazer você feliz Seu amor Amanhã será Amanhã será Um novo dia Seu amor Seu amor Seu amor Pra que chorar Por alguém que Já não te ama Seu amor Seu amor Agora te faz sofrer Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Você vai ver Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão Essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Pra que lembrar Mas vale viver De esperança Na 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 Hey dude Olhe pra mim Vejo o dia Como está lindo Esqueça De tudo que aconteceu Amanhã será Um novo dia Muita coisa vai fazer Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão Não tem mais razão Essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mas vale Mas vale viver Esqueça Esqueça De tudo que aconteceu Amanhã será Amanhã será Um novo dia Tchau 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 Se eu vivesse tão feliz Tchau 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 Que não existisse tanto amor Que a vida nunca fosse assim Trazendo tanta dor pra mim Ontem eu senti a paixão por um alguém Hoje vivo triste a sofrer sem ter ninguém Eu pensei que não existisse tanto amor Que a vida nunca fosse assim Trazendo tanta dor pra mim Quando eu te encontrei Ali tão só Não pensei que fosse achar um grande amor Mas você partiu, tudo destruiu E eu fiquei tão triste sem você Eu acreditei em você Acreditei Mas você mentiu pra mim Mentiu pra mim Só agora eu sei Quanto eu me engradei Pois eu não consigo te esquecer Vivo sem motivo ou razão pra viver Mas quando eu te encontrei Eu me apaixonei Quando eu te encontrei Ali tão só Não pensei que fosse achar um grande amor Mas você partiu Tudo destruiu E eu fiquei tão triste sem você Mas você partiu Tudo destruiu E eu fiquei tão triste sem você E eu fiquei tão triste sem você Vivo sem motivo ou razão pra viver Mas quando eu te encontrei Mas quando eu te encontrei Eu me apaixonei Quando eu te encontrei Ali tão só Não pensei que fosse achar um grande amor Mas você partiu Tudo destruiu E eu fiquei tão triste sem você Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim? Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim? Vem se esquece Amanhã o sol irá renascer Surgirá no seu caminho alguém E de tudo você vai esquecer Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim? Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim? Ninguém vai mudar o seu destino Ninguém vai mudar o seu destino É tolice até pensar assim Mas não perca nunca a esperança A tristeza um dia vai ter fim Para que chorar por alguém Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim? Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim? Para que chorar por alguém Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim? Não se lamente por ser enganada Não se lamente por ser enganada É bem melhor que tudo seja assim Que fez você ficar assim Eu quero teu carinho Você tem que entender Eu vivo tão sozinho Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Você nunca diz Se aceita o meu amor Eu quero que você Me diga o que fazer Eu quero amar você Eu quero amar você Quando te vejo Eu me sinto feliz E o meu amor Eu quero amar você Eu quero amar você Eu vivo tão sozinho Eu quero amar você 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 Eu quero amar você